E aí, Tioma, tudo bem com vocês? Meu nome é Raíssa Azevedo, sou compositora de trilhas orquestrais. Bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo falaremos um cadinho sobre a história e o tema principal da franquia Indiana Jones. Então, vem comigo! Bom, Tioma, Henry Jones Jr., ou mais conhecido como Indiana Jones, é um personagem da série de filmes de mesmo nome, Não me diga! criada pelos digníssimos George Lucas e Steven Spielberg. Tipo, George criou nada mais nada menos do que a icônica franquia Star Wars. Steven dirigiu Jurassic Park, mais precisamente os dois primeiros filmes, Tioma. Inclusive, tem vídeo aqui no canal analisando o tempo principal dessa franquia aqui, hein? Vou deixar no link na descrição pra vocês darem uma conferida. Não sabia! George Lucas criou o personagem em homenagem aos heróis de séries e filmes de ação dos anos 1930. Indiana se distingue pela sua aparência, principalmente, na minha opinião, pela questão do chapéu e o famoso chicote. Senso de humor, conhecimento profundo de muitas civilizações, línguas antigas e medo de cobras. E desde a sua primeira aparição em Os Caçadores da Arca Perdida, filme de 1981, ele se tornou um dos personagens mais famosos do cinema, Tioma. Empolgante! E em 2003, o American Film Institute o classificou como o segundo maior herói de filmes de todos os tempos. Sensacional, turma! Bem louco! E até o prezado momento da gravação desse vídeo, a franquia conta com quatro filmes e o último, o quinto, segundo Harrison Ford, que interpreta o personagem, Indiana Jones e a Relíquia do Destino, que acaba de sair no cinema, será um encerramento das histórias que marcaram época e a geração de muitos como a minha. E como a história completa dos filmes é longa, Tioma, eu vou deixar um link na descrição que tem um resumo dos quatro filmes. Mas sugiro que assistam na Disney+, porque vai por mim, vale e muito a pena. E antes de falar sobre o tema principal, Tioma, convido vocês a se inscreverem no canal e ativar o sininho para ficarem por dentro das próximas novidades, hein? Conto com vocês! E quem compôs o tema, Tioma, foi o ilustríssimo John Williams, famosérrimo por outras trilhas icônicas também. E se trata de uma música, assim, muito bem arranjada, os instrumentos conversam entre si, a melodia principal é tocada na maior parte pelo naipe dos metais, acompanhada pelas cordas, madeiras e percussão. A percussão é muito presente e dá muito movimento à música. É uma mistura que costuma dar muito certo, metais e percussão, que mostram bastante, através do som, a importância dos heróis em uma história. E John Williams fez assim, de maneira ímpar. E mais do que recomendo que ouça essa maravilha no link da descrição, Tioma. Só vai! Tá, 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 tá. No mais, espero que tenham gostado do vídeo. Deixem nos comentários o que acharam, se vocês já conheciam a franquia, se vão assistir ao último filme. E também vou deixar aqui esses dois vídeos na sugestão pra vocês assistirem. Nesse, eu falo sobre as diferenças entre cravo, órgão, celeste e piano. E nesse aqui, eu falo um cadinho sobre a história e o tema principal do filme Homem-Aranha no Aranhaverso. No mais, tenham uma excelente semana. Se cuidem, cuidem dos seus. Fiquem todos com Deus. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.